Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e eu fiz uma lista de top filmes de ação de super-herói, filmes que foram, teve críticas positivas. Vamos lá? O primeiro filme é Esquadrão Suicida, de 2021. Esse filme deu uma crítica de 91%, 90%, no site de Raul e Traumatório, site de crítica. Esse filme é um filme muito legal, que tem ação e comédia, de 2021, Esquadrão Suicida, de 2021. O segundo filme é o X-Men, Dias do Futuro Esquecido. Esse filme é um filme muito legal, que tem o Wolverine, é um filme de 2014, um filme de ação, ficção científica, X-Men, de Dias do Futuro Esquecido, é um filme de crítica de 90%, no site de Raul e Traumatório, no site de crítica de 90%, esse é um filme muito legal. X-Men, Dias do Futuro Esquecido, é o segundo filme. Vamos para o terceiro filme, que é um filme muito legal. Capitão América 2, O Soldado Invernal. Um filme de 2014, um filme que tem ação e aventura, um filme muito legal. Tem crítica de 90%, crítica positiva, para o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal, um filme muito legal. Um ótimo filme, Capitão América 2, O Soldado Invernal. Vamos para o quarto filme, Thor Ragnarok. Um filme que tem ação e ficção científica, de 2017, e é um filme que tem crítica positiva, de 92%, no site de Raul e Traumatório, site de crítica, crítica positiva. Thor Ragnarok, é um filme que tem um filme de super-herói, ação, ficção científica, é um filme da Marvel, é um filme muito legal. Vamos para o outro filme, Batman Cavaleiro das Trevas. Um filme de 2008, um filme de super-herói, um filme de super-herói, um filme de super-herói, um filme de super-herói. Batman Cavaleiro das Trevas, um filme muito legal. Vamos para o outro filme, Logan. De 2017 é um filme de ação com ficção científica Esse filme tem crítica positiva de 93% No site Horta Matóis, site de crítica crítica de 93% Vamos para um filme de 2021 Homem-Aranha sem volta para casa Um filme de ação com ficção científica Um filme que teve crítica de 93% Crítica positiva, acho esse filme muito legal Homem-Aranha sem volta para casa Um filme muito legal Esse filme eu assisti no cinema Homem-Aranha sem volta para casa Um filme muito legal Quando passei no cinema, eu curti muito E o próximo também, assisti no cinema Vingadores Ultimato Um filme de 2018 Um filme de ação Que tem crítica positiva de 94% Crítica muito positiva Para o filme Vingadores Ultimato 94% Um filme muito legal Vamos para outro filme muito legal Homem-Aranha 2 De 2004 Tem ação É ficção científica É ficção científica O filme de ação É ficção científica Uma crítica positiva O filme é muito legal Estreado pelo Tommy Maguire Homem-Aranha 2 De 2004 O filme de ação É ficção científica Vamos para o filme de 2008 Homem de Ferro Um filme de ação É ficção científica Um filme muito legal Esse filme tem crítica de 95% É um filme muito legal Homem de Ferro T 2008 Um filme de ação É ficção científica Um filme muito legal Da Marvel Outro filme É outro filme Do Homem-Aranha De 2023 Tem ação E comédia Homem-Aranha Através do Aranha Aranha Verso Um filme muito legal Que tem crítica de 95% Um filme muito legal E o último filme É o Pantera Negra Um filme de ação Em 2018 Um filme tem ação E ficção científica Um filme tem 97% De crítica 97% de crítica No site Rotamatois No site de crítica Pantera Negra De 2018 Um filme de ação De ficção científica Você curtiu essa lista São filmes de super-herói Que tem muitas críticas positivas Filmes muito legais TVFan Até a próxima Fã de filmes sérios Tchau